Olá pessoal, então bem vindos a mais um vídeo de pesca. Estou novamente a pescar em mar ou pelo menos em água salgada, estou na ria de Vigo e o meu objectivo de hoje vão ser os rebalos e se a coisa se complicar então vou tentar um choque, estrago duas canas, mas para já estou a tentar apostar nos rebalos. A minha amostra de eleição é a mini sandil, tudo o que é sandil eu adoro, seja micro ou mini ou sandil, são perfeitas, cada qual passa a sua espécie. Nestas águas de estelar eu gosto muito de pescar com as mini sandil, já me viram pescar aqui com bastante reatividade e os rebalos até de tamanho decente, eu acredito que em rias não seja necessário ser um sandil tão pesado, até porque eu não preciso fazer grandes lançamentos, se fosse de praia obviamente que eu tinha que ter um sandil maior, com mais peso para conseguir fazer lançamentos maiores, mas aqui não, estou a pescar talvez a uns 20 metros, já aprendi, 20 metros da margem, ah soltou, uns 20 metros da margem e então não há necessidade de fazer grandes lançamentos, esta chega perfeitamente e os rebalos que entram aqui muitas vezes já à procura de peixe-pasto que anda nesta ordem de cumprimento e é isso que vamos tentar, vamos ver se a gente safa... Bem, a ondulação como podem ver está enorme, isto sendo uma ria devia estar bem mais quietinho, não dava para pescar em mar e então resolvi mesmo tentar a ria, mas mesmo assim conseguem ver que a ondulação é bastante alta, de qualquer das maneiras acho que tem a segurança suficiente para eu pescar, se não virem este vídeo ou eu não apanhei nada eu morri, nenhuma das opções me agrada. Agora este é o primeiro peixe do dia, e este é o primeiro peixe do dia, o que tal? Que tal? Bem, devoliu completamente tudo! Vou tirar isto aqui... Já está! Frutal! Lindo peixe! Lindo peixe! Vai em vai! Bonito! E... Aêêêê! HAHA! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E aí está GoPro start recording Mais um rebolinho, este mais pequeninito Mas é muito bonito Novamente com a mini Sandil E água Já não está mal, dois peixinhos Bem, isto está complicadíssimo Então aumenta para nem apenas aqueles dois peixinhos O que é que vocês acham? Vocês acham de eu pescar fundeado aqui Ou seja, com uma chumbada Ou com um lixo natural Ou com uma imitação de minhoca, por exemplo E ver o que é que há aqui no fundo Bom, do lado ali não deu sequinho nenhum Vamos ver ali, já me dá aqueles iveres de marisco Estes aqui são meus iveres de marisco Pode ser que esteja lá muito bonito Mas a minha espera era perfeito Música 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 12 metros só, parece um pouco, os chocos que eu tenho ido outra vez estão nos 28 anos, um pouco, o salto, e isso, Estava Estar picor Ahá, eu sabia que não ia agradar, bom rapaziada, não foi um choco, foi uma lula, só no Brasil da última vez que eu estive aqui à pesca, perguntou-me se aquilo eram lulas, porque no Brasil há lulas, mas acho que eles não têm chocos, as espécies são diferentes. Isto é uma lula, reparem, as lulas são diferentes nos chocos, e vai ela, bom, 2 rebalos e uma lulinha. Ora boas pessoal, então o meu dia terminou, está um dia excelente, em termos de pesca não foi nada de especial, tirei apenas 2 rebalos e uma lula, de qualquer das maneiras, olhem bem para o dia, pensei mesmo que não vim à pesca hoje, acho que às 4 da manhã estava muita chuva mesmo, mas arrisquei, pensei ah, vai estar bom lá, ganda maluco, mas sim, estive bem, estive bem porque até ficou um dia excelente. E então, agora vou para casa, vou ter com família, vou editar ou este ou outro vídeo, tenho umas ideias engraçadas para 2019, ultimamente não tenho feito muitos vídeos, mas eu tenho até material para fazer, só que é tanta coisa, tanto trabalho, que nesta altura do ano é muito complicado de dormir, muito trabalho mesmo, espero que não lhe perdoem.